Oi, meu nome é Igor, eu fui aluno da BIA e eu recomendo muito o método da BIA para ensino de inglês para crianças. Eu fui aluno dela quando eu tinha menos de 6 anos de idade e tudo o que eu aprendi no curso de inglês dela me ajudou a me motivar a continuar aprendendo inglês. E hoje eu sou um pesquisador, fiz meu doutorado no exterior graças ao inglês que eu aprendi durante a minha vida. E também escrevo artigos em inglês, leciono em inglês e tudo isso teve começo nas aulas da BIA. Então eu recomendo muito o método da BIA para ensino e um abraço BIA e sucesso!